Bloqueio também realizado na BR-259, próxima cidade de Conselheiro Pena. Os condutores utilizaram pneus, galhos de árvores e atearam fogo para impedir a passagem nos dois sentidos da rodovia. O protesto também é pacífico. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a cada 30 minutos, os veículos menores são liberados a passar, além de carga perecível e emergência. Segundo a PM, não há informação sobre a liberação desse trecho.